Vai meu filho, joga na pressão Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e não entendia nada E na minha cabeça ela só viria porrosar E não dei outra tome, não me chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Maxwell Cephas E na minha cabeça ela só viria porrosar E não dei outra tome, não me chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Quem gostou faz barulho aí E não dei outra tome, não me chamei pra dançar E não dei outra tome, não me chamei pra dançar E não dei outra tome, não me chamei pra dançar Música E não dei outra tome, não me chamei pra dançar Música Música Tchau, tchau.